Salve nação Tricolor, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal, aqui Marcos Lurem, trazendo as últimas notícias do Tricolor Paulista, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino e se puder compartilhe, sem mais enrolação bora pro vídeo. O técnico Kuka comandou na manhã deste sábado, 14, no centro de treinamento da Barra Funda, a última atividade antes do duelo contra o CSA, que acontece domingo, às 19h, no estádio do Morumbi, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com todos os jogadores que estavam se recuperando de contusão à disposição, o treinador fez um trabalho técnico de aproximadamente uma hora, além de um complemento de bola parada, com ênfase nas cobranças de falta e de pênalti. O meio campista Hernanese e os atacantes Pablo, Pato e Toron mais uma vez, treinaram normalmente e estão à disposição do comandante São Paulino para o duelo contra os alaguanos. Dani Alves e Igor Gomes, que estavam com a seleção brasileira, Vals e Antony, que defenderam a seleção olímpica, também reforçam o time neste domingo. Por outro lado, Kuka não poderá contar com o volante Oudson e o lateral direito Igor Vinícius, que receberam o terceiro cartão amarelo no confronto com o Internacional, no Beira Rio, e por isso cumprem suspensão automática. No duelo de domingo, o São Paulo defende uma invencibilidade histórica contra o CSA. Em sete jogos entre os clubes, foram quatro vitórias e três empates. Um trunfo no Morumbi mantém esse bom retrospecto, encerra um jejum de três jogos sem vitória e pode reaproximar o tricolor dos líderes da competição. E chegamos ao final de mais um vídeo, se você gostou, inscreva-se, deixe seu like, comente, e se puder compartilhe, um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tamo junto, e vamos São Paulo!